No dia 28 de junho, você terá a oportunidade de realizar uma encantadora simpatia usando três copos. Cada um deles tem um propósito especial e simbólico. Prepare-se para uma experiência mágica. Para começar, escolha um local tranquilo e reúna os materiais necessários. Os copos são elementos essenciais nessa jornada. Certifique-se de ter um copo vazio, outro preenchido com água cristalina e o terceiro contendo água misturada a um punhado de terra, representando a energia financeira. Peça gentilmente para alguém confiável vendar em seus olhos, mergulhando você em um estado de curiosa expectativa. Enquanto suas mãos permanecem fechadas, você sentirá o toque suave de uma aliança em suas palmas. A aliança simboliza o amor que aguarda você. Guiada cuidadosamente, você é conduzida até ficar diante dos três copos. Nesse momento, a pessoa que a acompanha irá trocá-los de lugar habilmente, criando uma incerteza agradável. Em meio à ansiedade, ela lhe fará a pergunta mágica, é neste copo que deseja soltar a aliança? A resposta virá intuitivamente, guiada por suas emoções e desejos profundos. Confie em si mesma e escolha o copo que melhor reflete suas esperanças e anseios. Ao liberar a aliança, esteja atenta ao seu destino. Se, por um capricho do universo, a aliança cair no copo vazio, isso indica que o amor verdadeiro pode não surgir neste ano. No entanto, se a aliança repousar delicadamente no copo com água pura, é um sinal de que você encontrará seu companheiro amoroso em breve. E, se o destino levar a aliança ao copo com terra, isso indica que você terá a oportunidade de conhecer uma pessoa madura, próspera e bem estabelecida. Lembre-se de que essa simpatia é uma forma de se conectar com seus desejos e intuições, sendo um auxílio para a compreensão do amor que você busca. Acredite em sua capacidade de atrair relacionamentos saudáveis e significativos, esteja aberto para as possibilidades que o futuro lhe reserva. Que essa experiência lhe traga clareza, esperança e alegria em sua busca pelo amor verdadeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.